Salve rapaziada, o Baby aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a sua análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, deixa o seu like, se inscreve que todos os dias eu trago 3 itens pra vocês E hoje não é diferente, já trouxe 2 itens cabulosos, um deles é uma análise técnica da batalha KM vs Vinicius ZN ao meio dia As 3 horas foi um compilation do Big Mike, que eu falei algumas coisas importantes, recomendo vocês assistirem E agora estou trazendo esse aqui, que basicamente são uma retrospectiva dos Fatalities de 2021, parte 2 Se você não viu a parte 1, procure aí, porque já vi um milhão de fucking vídeos de rimas de 2021 E estou trazendo bastante isso agora, porque gente, estamos começando um novo ano Então vamos aproveitar pra ver as retrospectivas, as rimas de 2021, porque depois vai ficar em esquecimento Vai aparecer uma vez ou outra, 2022 vai vir com uma safra de rimas novas Então a gente tem que aproveitar agora, demorations Lembrando também que eu vou fazer o meu próprio compilation de melhores rimas de 2021 E ele vai sair em breve Eu vou postar tanto o vídeo inteiro, como o vídeo depois eu li, analisando Porque reagindo não vai ser reagindo, porque eu mesmo vou fazer o bagulho, então vocês entenderam Mas bora pro bagulho 3, 2, 1 Põe o Jai Eu vou te falar no original, mas é lá os babus que nós compras no Natal, lá no Brás, que ainda é réplica. Eu vou falar se é ruim pra falar e serpende a comédia. Ainda pega o futecão, no Natal ela só se fantasia de tutijão. O Bach é doente. Essa menina é esperta. Eu não namoraria muito menos com você não, porque você é feia e ainda é uma assombração. Mas você sabe que agora eu vou avante. Você nunca namorou pior ainda. Toma a chifra e papicante. Tá lá ganhando o basque no jogo dele, mano. Isso não é fácil. Menina esperta, menina esperta. Você nunca vai virar o inferno. Você nunca vai virar o inferno. Ele quer falar de Renato Russo. Renato é Russo igual os armamentos. Então meu nome não está. Você tá ligado que será no inferno. Hoje você não vai pular a cerca. Canela russa. Mano, tiro no convívio. Fata a boca, você não entendeu na levada. Por isso que aqui você se ferra. Armamento é Russo. União Soviética perdeu a guerra. Você tá ligado? Você não sabe nada. Eu vou rimando, sabe? É paterno. Ô Alemanha, vem pro meu terreno que você mostrar o meu inferno. Você não vai mostrar o inferno. Eu não sofro com o inferno não. Até porque esse livro é frio. Eu sei onde os cazaques estão. Aí o que eu expliquei. Se eu me derrubar, eu saio do céu. Sai do céu, sai do céu. Sai do céu, sai do céu. Eu não perdi minha fé na batida. Quando você tava comigo no último dia da minha vida. Eu já morri e nasci e ainda tô aqui. Quero ver você tirar o meu papel de MC. Tem um olho. Olhando a galera. Vem que só morre e renasce mas não é capaz. Vai disputar com o Curirim pra ver quem ressuscita mais. Esse é o entretenimento, você morre tanto que não foque no momento. Eu foque no momento, foda-se o Curirim. Quando não se adeus a você é Curimim. na verdade eu não sou a rebarba, por isso que agora esse daqui quer incentivo, eu não Eu não sou a barba, então tira a sua barba. Levis que eu não venho, ela chega e queima o livro. Você não entende, por isso que agora essa daqui que é a trágica. Você fala, por isso, cadê sua história? Agora ela vem, sua pódio. Eu vou tirar a minha barba, mas barba, mano, eu nem tenho. Não tem mais uma não, você perdeu. Apela pra mim, mas esse é o desempenho. Eu nem tenho barba ou a minha filha. Sabe que eu te mato, eu sou MC. Essa porra não é pelas barbas do profeta. Você perdeu, foi pelos dreads do MC. Ó, ó, esse aqui tá mais louco do que o Miguel. Esse é o Temer, vou te avisar um bagulho. Segunda chance é só no videogame. Vai, você calma aí. Engraçado, na hora de rimar. Se furar o moletom, mesmo assim vai levantar. Dá pra ver que você é um baba-ovo. No Dragon Ball da vida, é o Curirin. Reviveu pra morrer de novo. O cara, vem? Ó, vão entender. O cara curte o Curirin, hein, velho? Eu vou, depois desse round, amassar você e você vai repensar teu verso que não diria seu MT. Demorou. Você vai se satisfazer e me ver morrer. Só que vai se cansar de tanto ver eu renascer. Então, você tem que me entender. Você disse que essa parada não vai acontecer. Segunda chance. É só no videogame, você se engana. Segunda ficha é de graça pro dono do fliperã. O cara é brabo. Na verdade, nem você aqui lá, você nunca representou. Por isso, mano, eu falo agora uma parada pra você esquecer. Você não me conhecia, mas depois dessa batalha você te garanto que você nunca vai esquecer. Eu não te conheço, mas eu te respeitei. E você falou que eu não sou representor. Apesar de ter falado que não me conhecia, deu pra ver que é caô. Você tá ligado por isso que eu mato? Essa falsa MC. Ai, blá, blá, blá. Eu vim do Paraná hoje. Contra o Guinho, você para na UTI. Ah, na verdade, mano, agora... Não acho que esse foi o melhor fatality dele nesse round, mas tudo bem. Na verdade, mano, agora eu te falo. Acho que não parou demais. Na verdade, você só aceita. Eu conheci a sua caminhada, mas não foi por rima, foi só pelas tretas. Por isso, mano, eu sabia agora. Eu nem queria jogar, só que agora eu vou te dizer. Eu nem queria te dizer isso, mas é o que mais se destaca em você. Eu conheci a sua caminhada só pelas tretas. Mas quem procura acha e eu guardei sentimento lá no fundo da gaveta. Faço rap porque eu amo. Foco cruzes e espio debaixo da bombeta. Na verdade, mano... Cortou a rima ali, hein? Não foi boa. Foi, 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 foi. Quem procura acha, meu mano. Só que por isso eu falo, você tá louco. Jesus, tu estourou eu por muito e você a isquei, mano, por pouco. Na verdade, mano, agora eu te falo. Que essa é parada. Tem coisa que é melhor, você engolir. Você errou pelo final, não torra a tua cara. Tá vendo como as batalhas tá mudando? Você não tá vendo por causa dos seus argumentos as crianças que você tá influenciando? Eles acham que isso é bonito. Você incentiva a criança e o menino. Rap hop é pra salvar a vida. Isso nunca foi um tribunal clandestino. E é embaçado, velho. É um karma que o Gui vai carregar pra sempre, não tem muito o que fazer. Essa é a nossa diferença, mano. Que nessa fita você não alucina. Eu também recebo várias ofensas. Só que eu devolvo tudo em rima. Então. Pode mudar até amanhã. Sinceramente, mano. Eu tô fazendo um bris em gelo. É que é tipo uma série. E eu dei a volta em Dark. Falei pra MT ser melhor em universo paralelo. E o universo paralelo. Olha pra você. Sabe nessa base? Agora eu vou chegar somando. Então você sabe que você é banha. Então bury ali em outro universo. Corre ver se tu me ganha. Eu vou fazer uma ligação. Porque eu tô tranquila. Amigo, eu tenho dó. Leal do futuro. Por favor, volte no tempo. E falei pra nessa batalha. Mandar uma resposta melhor. MT é embaçado, hein, velho. Essa mina é engraçada, mano. Eu tô fazendo rap pra arrancar um sorriso. E aqui no vagão eu sobrevivo. Critica a militância. Você com o feminismo seletivo. Namorão, agora. Eu tenho que destacar. Do que adianta a militância? Lumena e Carol com já. Só que agora. Você não entende. É melhor eu falar, não é fazer. Porque você não compete. Eu me liso sim para o lado certo. Por isso rimando agora você tá errado. A vida é como se fosse um Among Us. Muitas vezes por conta da cor. Acusamos os tripulantes errados. A ideia foi boa. Só que rimou errado com errado. Mas a ideia foi boa. Espero assim que eu seja breve. Porque com a história do 90 não consegue. Você que citou. Desculpa meu dano. Perdeu nacional. Parabéns. Agora que ganhou. Você tá se achando. Aê. É aquele papo demorou. O sonho do oprimido. Esse torna opressor. 90. Essa frase não é do 90. Caralho. Essa frase aí é uma frase conhecida já. Tá ligado? Eu não me lembro agora exatamente quem soltou essa frase. Mas na verdade ela nem é assim. Quer ver? Deixa eu ver certinho. Oprimido. Eu vou achar. Mas não é do 90 essa frase. Aqui ó. É do Paulo Freire. É ó. Quando a educação não é libertadora. O sonho do oprimido é ser o opressor. Frase. Nem compro. Tá ligado? Essa frase não é do 90. Tipo assim. Muita gente já usou essa frase em batalha. Até eu já cheguei a usar uma vez. Algo parecido com isso. Na batalha contra o Salvador. Uma vez. E não é uma coisa tipo decorada. Ou algo do tipo. Mas é uma frase que vem na nossa cabeça. Quando a gente tá falando sobre opressão. Oprimido. Acaba vindo essa ideia na nossa cabeça. Tipo. Ah. O cara é oprimido. Quer se tornar opressor. Tipo. É normal. É uma ideia que é fluide. Muitas pessoas diferentes. Tem muitas origens. Mas a frase não é origem 90. Eu acho engraçado esse tipo de coisa. Eu entendo que é só uma caixinha de frases. Destaque de rima. Só que eu acho que tem que. Sempre quando for fazer um destaque para uma rima. A gente tem que ver se essa rima é autoral. Tá ligado? Eu não digo nem a rima. Porque a frase não é do 90. E não é culpa do 90. Ele citou isso. Então é super válido. Só que quando a gente coloca como destaque de algo autoral. Tem que ver se é autoral mesmo. Entendeu? Tem que tomar cuidado. É que nem se eu chegar aqui e falar. Sei lá. Na natureza nada se cria e nem se perde. Acho que é assim a frase. Nada se cria e nem se perde. Tudo se transforma. É uma frase de Lavoisier. Se eu pegar e falar que a frase é minha. Eu estou mentindo. Posso citar essa frase. Mas essa frase é de Lavoisier. Então tem que tomar cuidado com as frases que você cita. Pensando como se fosse algo autoral. Você pode citar o que você quiser. Mas não diga que é seu. Tá ligado? E não foi o caso. 90 não disse que é dele também. Alguém falou frase é do 90. E aí o carinha do compilation colocou como um quadrinho. O que também não é culpa dele. Ele também não tem obrigação de saber que a frase é do Paulo Freire. Mas só fica esse adendo aí. Porque se não fica parecendo que o 90 é um gênio. Um gênio contemporâneo do bagulho. E ele criou essa frase. Não. Essa frase não é do 90. Mas vamos lá. Cara. Compilation legal. A gente está trazendo bastante vídeo de compilations de 2021. Que nem eu disse no começo do vídeo. É por conta que a gente está em 2022 já. Daqui a pouco começa a retornar a aldeia interestadual. Mar de Monstros. Coliseu. Ana Rosa. Norte. Zil. Todas as batalhas possíveis aí. De outros estados que estão vindo forte. Brasilândia. Enfim. E aí quando retornar vai ter muito vídeo. Vai ter muita gente pedindo batalha para mim. E aí não vai dar para eu estar dando mais atenção. Para batalhas antigas. E nem compilations como de melhores rimas de 2021. Os próprios canais de compilations vão estar focando em rimas atuais. É o que os canais mais querem. Por isso que vocês podem perceber. Que até o centro das batalhas. Que é o canal que eu postava vídeo todos os dias. Não está postando mais todos os dias. Porque está ficando sem ideia de rima gente. Acabou assim mano. Ficar repetindo. Ficar chato. Então todos os canais estão dando uma reciclada aí. Quedando vídeo de 2022. Então a gente tem que aproveitar para trazer esses vídeos de 2021 agora. Porque depois vai dar uma baixada 2021. E aí a gente vai vir com tudo esse ano. Eu ainda nem rimei esse ano. Eu ia rimar nesse sábado que passou aí. Mas a minha sinusite estava muito forte. Eu preferi não arriscar sair. Porque às vezes você sai. Toma alguma chuva. Ou às vezes toma muito sol. Que também não faz bem para sinusite. Qualquer coisa desse tipo é pior. Ou às vezes sei lá. Eu estava com sinusite. Imagina se eu saio. E aí por azar eu pego a influenza ou o covid. Mesmo estando vacinado com sinusite. O combo não ia fazer muito bem. Então tipo assim. Claro. Quando eu saio eu vou batalhar. Eu estou com risco de pegar influenza ou covid. Mas pegar essas coisas apenas. Já é ruim. Mas você pegar. Estando com sinusite. É muito mais risco. Então preferi evitar sair. Mas agora já estou ficando melhor. Vou ver se essa semana eu já colho em algum lugar para rimar. Que estou com saudade de rimar. Enfim. Mas falando agora das rimas. Cara. Tem muita rima boa em 2021. Que nem eu já disse para vocês. Eu vou fazer o meu compilation. As melhores rimas de 2021. Na minha concepção. As 15 melhores. Vou postar esse compilation no meu canal. E me explicando de novo. Ah. Por que você vai postar o compilation. E depois vai fazer um vídeo reagindo. Porque esse compilation pode ser reagido. Por outras pessoas. E pode ser utilizado. Para outras pessoas também. O cara fala. Nossa. Essa batalha aqui eu não sabia dela. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui. Ele pega e usa no compilation dele. Se ele quiser. Enfim. Então um compilation que não é só para mim. Tá ligado. É para quem quiser usar como material terceiro. E depois eu vou reagir. Porque eu vou comentar cada uma dessas rimas. E vou falar porque eu coloquei elas. Aquela ordem. Enfim. Então deixando isso bem claro. E vou fazer o mesmo com as minhas melhores rimas de 2021. Melhores rimas de 2021 do Baweb. Vou fazer um compilation. Vai ser mais rápido. E aí eu vou também fazer um vídeo depois comentando. Porque caso alguém queira reagir. As minhas melhores rimas. Se a pessoa quiser reagir. Ela reage. Depois eu. Falo das minhas melhores rimas. Então são quatro vídeos. Vi talvez algumas pessoas questionando aí. Por conta. Ah você quer fazer isso para ganhar dinheiro. Gente. Não é dois vídeos a mais que eu vou ganhar dinheiro. Vou ficar rico né. Vou ganhar alguns dólares a mais. Nossa. Fiquei rico. Ai. Então eu aposentei. Não né gente. É mais para gerar mais conteúdo para vocês. E para outras pessoas também. Que quiserem usar o conteúdo daqui. E para falar uma coisa diferente também né. Enfim. Então só deixando isso tudo bem claro. Tanto dos compilations. Que hoje agora. Enfim. Ah. E aproveitem para pedir batalhas. Que já passaram um tempinho agora. Porque quando voltar as batalhas desse ano. Esquece. Então aproveita agora. Agora vamos falar desse compilation aqui. Essa primeira. Primeira fatale aqui. Dessa mina contra o Basque. Impressionante. Eu nem sei qual que é o nome dessa mina aqui. É Nicole. É. Acabou de aparecer aqui. Nicole. Não conhecia. A mina é desenrolada. E ela conseguiu ganhar do Basque no jogo dele. Não é uma tarefa fácil. Mas ele também foi um pouco juvenil. Em puxar a gastação com mina. Puxar a gastação com mina. É um grande risco mano. Assim o Basque conseguiu contra a Joaltão. Por exemplo. Mas não é uma tarefa simples. Ganhar de gastação. De uma mina. Porque a mina ela tem aquelas. Aquelas frases. Que se ela falar. Ela vai ganhar de você. Porque todo mundo vai pesar na sua. Porque a plateia é a maior. Composta. A plateia é composta por maioria de homens. E os homens querem ver outros homens se fudendo. Então. Quando a mina chegar. Seu bingolinha é pequeno. Ah não sei o que. Você é corno. Você não sei o que. Véi. Acabou. Todo mundo vai pular na bala. Então. Tem que tomar cuidado. Claro. Se ela puxasse a gastação do nada. E ele rimasse sério. Ela ia se fuder. Mas o Basque não é o tipo de cara que arrega a gastação. Ele gosta de gastação também. Então. Ele pulou na bala. Nossa. Se engasguei. Larganta um pouco ruim ainda. Deixa eu tomar uma água. Ele pulou na bala. Só que a mina era ligeira. Então. Forte abras. Braba. Brabinha. Vamos ver o que mais apareceu aqui. Teve a do Hope. Contormente. Do Cazaquistão. Foi uma ideia boa. Uma rima legal. Batara dos Ares. Batara do Ares na real. Porque eu falo dos Ares. Batara do Ares. Esse Hope é brabo mano. Tem um estilo diferente. O rosto dele me lembra um pouco do Black. Mas o jeito de rimar é diferente. Essa é do Curirinho. Do Moita. Ele rimou com muita emoção. Acho que foi o que deu o poder pra rima. A rima em si é boa. Mas imagina ele mandando essa mesma rima. Normal. Ah não sei o que o Curirinho. Eu busquei a Curirinho. Imagina o TNC falando. Eu busquei a Curirinho. Tipo falando normal. Sem ser gritando. Com aquela emoção. Com aquele jeito que ele tava. Não seria um Fatality. O lance é que o Moita estava muito emotivo esse dia inteiro. Nessa edição. Todo mundo tava vendo a emoção dele. Todo mundo tava na bala do Moita. Ele tava rimando. Berrando de um jeito descontrolado. Dá pra ver que ele tava fazendo com um sentimento forte. Então. Isso que deu um impacto. Né. Impacto. Deixa eu ver como é que teve aqui. A do JP. Você perdeu pelos dreads do MC. Aí a Levinsky chega e pega uma tesoura. Fala. Pronto. Não perco mais. Cortou esse dread. E ele tá merda. Mas o Jotinha. É curioso mano. Ele evoluiu conforme os dreads foram crescendo. Podem reparar. Ele tinha antes os dreads no estilo abacaxi. Tá ligado? Que é o estilo que o Big Mike usa. Que você bota todos os dreads pra cima. E amarra assim. E fica tudo tipo. Que nem um abacaxi. Muito louco. Acho muito da hora. Que é o estilo coroa né. E ele usou muito tempo esse estilo de dread. Aí parça. Depois ele parou. Acho que ele cortou. Fez manutenção. Ele perdeu bastante tamanho de dread. Que é aquela época que ele batalha contra o FLP. Que ele até fala. É. Pega. O que eu tenho de dread. Você vai tomar de porrada. Você vê que ali os dreads do JP ainda são pequenininhos. Aí vai passando o tempo. Que é um pouquinho antes também. Naquela época teve a do Fruit Ninja contra o Apollo. Enfim. Vai passando o tempo e vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Aí depois que chegou num tamanho grande. O JP já tava lá. Demoniado. Ganhou de todo mundo no Coriseu. Pode ver mano. Então o JP. Ele evolui conforme os dreads. E aí quando ele corta os dreads. É um novo recomeço. Não quer dizer que ele não vai rimar bem. Mas é um novo recomeço. Então o JP. Deixa esses dreads crescendo até o pé. Deixa um negócio gigantesco. E aí quando você achar que tá. Enchendo o saco. E você quiser cortar. Você corta. Mas deixa crescer de novo. Seria uma coisa muito doida né. Ver o JP com outro estilo fora os dreads. Né mano. Eu não consigo imaginar. Véi. Com trança eu até consigo imaginar. Porque trança e dread. Tem ali uma. Uma aparência um pouco similar. Dependendo de como for feito. Mas ainda assim. Se for uma trança na goja. Não parece nada. Mas se for uma trança daquelas. Um pouco mais soltas. Até parece um dread. Mas. Eu não consigo imaginar o JP sem um dread mano. Com trança seria parecido. Mas. Sem dread e sem trança. Você consegue imaginar o JP? Ele com o Moicano por exemplo. Do Falcão. Do Cobra Kai. Cara. Mano. Eu tô só esperando o dia que apareceu um MC. Com o Moicano do Cobra Kai lá. Do Falcão. Como é que ninguém apareceu com a porra do Moicano ainda. Tem que ter alguém. Pra fazer essa meta aí. Pra nós mano. Tô só esperando alguém fazer essa aí. Tem que ser alguém que é respeitado. É porque se chegar um cara avuso com essa porra aí. Os caras vão lá falar. Parou nos anos 80. Então tem que ser um cara com respeito. Sei lá. Chego. Pegar um cara pá assim. Deixa eu ver um cara que chegasse com o Moicano. Ninguém ia questionar mano. O Moicano é um brabo. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui mano. O cara pancada. O César. O César aparece com o Moicano. Já que ele abandonou o boné mesmo. Se o César aparece com o Moicano. O bagulho fica louco. Deixa eu ver mais um cara que seria pancada. Aparecendo com o Moicano. Caralho mano. Deixa eu ver. Tô pensando em pessoas aqui. Mas não tá me vindo na cabeça muita gente. Porque não é um penteado simples. Por que eu tô falando de Moicano? Foda-se. Vamos passar pro próximo. Tem que ser que nem eu. Estilo Terra e Silver. Aqui ó. Rabo de cavalo. Naipe. O molho. Taikondista. Pega a lapada. Pega. Essa aqui do Filiperama do MT. Muita gente falou. Pô Bawebe. Essa vai tá no top 15 né. Não. Não vai tá. Nossa. Como assim não vai tá. Não vai tá gente. Na minha opinião não vai tá. Ela é muito boa essa rima. Mas. Eu achei 15 rimas pelo menos melhores do que essa. Então você já deve tá se remoendo. Meu Deus. O Bawebe é louco. Com a rima do Filiperama não tá. Foi uma rima boa. Mas. Eu achei 15 pelo menos que eu achei melhores que essa. Então. É gente. Sinto lhe dizer. Mas. Já selecionei as 15. Falta só editar. Então. Tirei essa expectativa de você. Mas essa rima é monstra também. Deixa eu ver o que mais. Alguinho contra essa mina aí. Foi muito foda esse round. Eu trouxe essa batalha. Vejam. Foi cabulosa. Não vou ficar falando muito. Porque eu falei muito já naquele vídeo. Então vejam. Deixa eu ver o que mais que teve aqui. Essa do MT. Foi do caralho. Contra o Leal. O MT é um embaçado. E essa da Devilzinha no final. A ideia foi boa. Mas. Acabou errando. Porque rimou errado com errado né. Só que errado. Às vezes a gente acusava do tripulante errado. Foi bem na época do auge do Among Us ainda. Puta push foda. Devilzinha é braba. Inclusive. Devilzinha tem rima no Top 15. Fiquei de olho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai. Eu vou citar. Vou falar algumas pessoas que tem rima no Top 15. Vai. Que apareceram nesse vídeo. Que apareceram nesse vídeo. Prado tem. Não é essa daí do Felipe Erama. Mas tem. A Devilzinha tem. Desse vídeo aqui que apareceram. JP tem. Só. Desses que apareceram nesse vídeo. Esses daí. Então. Resumindo. Basque não tem. Nicole não tem. Hope Torment não tem. Moita e Neo. Não tem. Levinz que não tem. MT. Não tem. Guinho e Naju. Também não tem. Você fala. Nossa. É um absurdo. Você é um louco do caralho. Gente. É muita rima. Vocês vão ver. Quando sair esse Top 15. Vocês vão ver que eu não tô tão louco assim. É muita coisa. E me deu uma dificuldade. Eu queria fazer um Top 21. Teve 6 ali que eu eliminei com dor no coração. Mas é difícil. Enfim. E tem muito mais o que falar não. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like. Inscreve no canal. E me segue no Instagram do Bruno da Web. Tamo junto. Satisfacione. E noze.